A Câmara Municipal do Barreiro está a promover os restaurantes e as pastelarias aqui na cidade, de 10 de Julho a 3 de Outubro. Estamos no restaurante Mirassol e vamos entrar para ver o que têm para nos oferecer este verão. São estes os pratos que pode e deve vir provar, porque no Barreiro o verão é melhor, com o restaurante Mirassol.